Bom dia pessoal, entrando aqui no WMS, famoso Walmart, porém o Walmart não existe mais aqui, tá? O Walmart agora é em Cajamar, sempre existiu o WMS, porém o Walmart era junto, ocupava esse mesmo CD aqui que nós estamos entrando, hoje não é mais, aqui é só o WMS, Walmart em Cajamar, beleza? Fizemos entrada, pedido pra entrar, só a terceira carreta pra entrar, porém não vamos encostar na doca, encostar no bolsão ali, vai ligar no celular, depois vem pegar o Romaneo no guichê, pra depois encostar na doca, beleza? Aí, ó, é isso aí galera, vamos ver o que vai dar hoje, qual vai ser o procedimento hoje, vamos ver se vai ter devolução de quality, espero que não, semana retrasada teve, né? Aqui é difícil, qualquer coisinha eles devolvem aqui, hein? Mas é isso aí, vamos esperar, agora são... deixa eu olhar aqui, 4 e 50 da manhã, e vamos ver o que vai dar, maravilha pessoal! Estamos, aí pessoal, o que faz aqui é Maroni, 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 transportador é Maroni, eita, se configurou o celular, se vai ser desempostado, ali tem um banheiro, sei lá o que que é ali, ó, é só aguardar, tirar um cochilo por enquanto, a gente descarrega lá pra frente, vamos ver o que dá, beleza? É, rapaziada, encostado aqui na doca já, estamos encostado ali, ó, dá pra ver? Encostamos aqui por conta de, vou pegar a claridade aqui de escuro, caramba, 9 e meia da manhã, 9 e meia da manhã, o trânsito pra dentro do CD era nó, 4 e 50, né? 4 e 50 mais ou menos, estamos encostados aqui, ó, agora é só aguardar a posição dos homens, já tem duas horas de espera na doca, cheio de cerveja ali, dá pra ver? Tem que aguardar agora, vamos ver o que vai dar essa carga aqui, vai ter devolução, então, espero que não, pessoal, vamos ver, o cara chamou ali, colocou 6 paletes, 6 paletes de evolução, como já havia dito pra vocês, inevitável, vamos sair daqui com paletes de evolução, ó lá, 6 paletes de evolução, vamos ver as cenas do próximo capítulo agora, agora, porque tem que passar a situação pra moça da empresa lá, e esperar que a Raina que libere a ordem lá pra gente levar esses paletes aí, tinha umas 15 carretas aqui da Ambev, com cerveja também, todas as 15 voltaram com devolução, por causa de trinca de paletes, é mole? É mole, é mole, é mole, fácil não, hein, galera? É galera, é galera, não escapei dos paletes não, hein, seis paletes de evolução, vamos pegar os paletes vazio agora, e vamos esperar a autorização da Heineken, vamos ver o que que a Heineken fala, o dia que a gente pode levar esses paletes lá, e tentar fazer com que tenha uma carga de volta pra gente não levar um prejuízo total disso aí, beleza pessoal? Fiquem avisados aí, WMS em Budas Artes, qualquer trinca já era, falou pessoal? Um abraço, fica com Deus aí, compartilha, se inscreve aí, e deixa o like aí pra gente, beleza? Valeu, obrigado!